olá não ta forte cara ta forte o cara ta forte pra caralho mano ai eu tenho que ir no oh 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 meu cabelo que vacilo que vacilo que vacilo que vacilo opa eu to ouvindo o barulho morreu 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 nossa uuuuuuuu uuuuuu uuuuuuuuuu uuuuuuuu uuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuu . . . . . . . . O que é isso? Ahahahah Ahahahah Foi? Morreu 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 Oh O cara morreu Foda-se Meu Deus, cara Os caras estão aqui Aaaaaah Que ódio, mano Que ódio Eu pulei pra dar nele É Tô ouvindo eles matando os bichos Tô ouvindo eles matando os bichos Que ódio Uuuu Olha Eu não conhecia esse combinho, velho Mas Nossa, mano O cara sacolha a parada e ele já Já conecta É feito o do maco Você dá o pequenininho, o pé volta ligado e depois dá o grande Pfff Nossa, velho Dá o negócio e conecta com o raio Muito bom, muito bom, muito bom O cara tá forte Oi Oi Opa Opa Um morreu O cara correndo Aí não, né, velho Eita porra Certo Certo Já caí muito aí Já caí muito aí Cadê? Aaaaaah São os caras lá, não, né? Do polinho É É, os caras do polinho mesmo Porra Porra Aí foi foda, velho Fiquei sem conseguir correr e tava sentindo Estou a man Opa Oooooooom Ah, não matei não! Não matei não, por isso que ele tinha morrido também. Nossa! Nokia, como diria Renato.